Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, eu vou estar reagindo a um vídeo aí de PC-istas, né? Os Pro Players que jogam a 12K, 400.000 FPS, né? São pica das galáxias sendo literalmente obliterados, destruídos no multiplayer, né? Contra jogadores de console. O vídeo é um pouco longo, eu não sei se eu vou reagir a todo ele, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aí nesse vídeo aí, deixa eu estar aumentando o volume Porque o áudio é muito importante, né? É o principal pra você ver a choradeira do pessoal Deixa eu dar uma ajeitada aqui, eu vou deixar o link original na descrição ou no comentário fixado Eu deixo mais no comentário fixado, então vocês ficam de olho lá pra poder ver o vídeo original, beleza? Olha a educação Jogador de console e merda Ai, meu pai do céu, velho Os caras se acham pica demais, né, velho Esses multiplayer só dá gente retardada, né? Do PC principalmente O cara é rápido pra estar jogando ali no controle assim, velho Vamos ver, cadê os console Ai, caralho Também o cara é ruim Vou jogar mais E4, vou pegar meus sticks, que eu já tô com um vetorzinho O cara é bom Caso vocês não estejam vendo, aqui bem no cantinho tá L1 e R1, ele tá jogando no controle mesmo Ah, ele é quadrado, né, pra pegar arma Tá jogando no Playstation Segundo muitos aí Segundo muitos aí É o console dos jogadores Casuais, né, dos noobs, né Toma Mano, vou soltar tudo e foda-se Tô 13 barra zero Cadê o consoleista? Cadê o consoleista? Cadê o E-me-assiste? Liguei o E-me-assiste, viado Vamos ver o helicóptero na hora errada, hein, velho Os caras morreram tudo Agora eles vão spawnar e vão tomar, ó Cadê? Vou soltar um fósforo branco Fósforo branco nos caras Que feio, gente, o Zuzu tá recuperando É, padrão Vai, helicóptero Eu preciso sair do meio, velho, senão vou tomar um fósforo na cabeça Ai, caralho, tomei mesmo assim Que medo, mano, tipo, eu tô sem pau, velho Mano, foi por querer não, galera Agora é o seguinte, vamos mandar um retom lá no Red Quartos Cadê o consoleista? Cadê? Caralho, o cara voando ali, velho Eu acharia, eu acharia comédia se não fosse, tipo, a quinta vez que eu ouço isto do cara de PC Véi, toda hora, toda hora Ai, consoleista Ai, consoleista Cara, deve ser muito chato jogar crossplay assim, velho Cross plataforma, no caso Deve ser muito ruim, cara Caralho, o cara voando, velho Uéi Vou embora Vou embora Nossa, essa é a minha primeira partida também, hein, velho Caralho É, sim Já foi 5kg Nossa, vou tentar pegar 100, mano Cadê? Vou pegar 100 mais nos caras de PC Oh, vou dar uma pra caralho, de leve De leve, só de leve Ai, ai, ai Nossa, mano É a minha granada, aleluia, velho Caralho Pô, os caras vão tentar fazer o objetivo, hein Tem que segurar Não, não, não Pega não, caralho Ai, eu vou pegar É porque isso é player tóxico, velho Player tóxico tem em todas as plataformas, né Mas esses de PC, mano Caralho, vou te contar, viu O cara tá jogando já 144 Hz E tá zoando Pra quê, velho Joga de boa Joga tranquilo Mas não Tem que zoar Então tem que tomar uma palmadinha no Romulo, né Tem que zoar Pega, solta aí, solta aí, solta aí Vamos tricar esses caras fodidos, velho Caralho, dá 10 centímetros de distância, velho Você tá louco Boa, boa, boa Solta, solta, solta Eu tô com 4 quilos Vou dar uma seguradinha O cara joga bem, mano O cara joga bem pra caramba Eu não consigo ter essa agilidade no controle, velho Que bosta Mano, vou tentar segurar esse objetivo aí Porque os caras tão tentando ganhar, velho Pode deixar, não Caralho, sério que foi na faca, velho Inclusive eu quero ver os caras tão tentando, velho Achei Vou segurar o objetivo, velho Caralho, piada Praticamente eu morri Nossa senhora Pegou, pegou Pegou, pegou, pegou E eu morri também Não morri, não morri Mas, nossa, eu tô praticamente morto, velho Tá gostoso, né Nossa, velho Você é louco Era o Zuzu, Zuzu Nível 23, zoando Ai, propaganda, maldita Beleza Não, aí você quer ver que ele vai botar a culpa no EmAssist Vai falar Ai, se eu tivesse o EmAssist É sempre É sempre o mal perdedor, né Colocando a culpa em outras coisas Apesar de ir automática é fácil O cara tá com o mouse na mão Tipo, sério que o cara Acho que é mais fácil de jogar no controle Que no mouse Bem, não é possível Não é possível Isso é louco Ô, tomei três flashs de uma vez Não existi na vida ali no momento Tinha mais o que fazer, não Não sei, velho Tem mais de um cara que é de PC Não é não, capeta Caralho, nerfaram essa pistola demais, velho Dei quase um tiro no cara e não morreu Vou usar mais a cara mesmo Vou pegar ela só de perto assim, ó Pra arregar só de perto Boa Ai, choraste Ai, choraste Morreu nos pau O cara tá falando na minha frente Caralho, eu vi ele nascendo, velho Ô, queria pegar mais um betãozinho aqui Mas não sei não Tô preferindo ruxar, velho Vou tentar subir aqui no... Eu só jogo assim, mano Correndo o tempo todo Eu não sei jogar parado Caralho, o cara desviou, mano Pronto Bora Bora Ai, ai Ó os caras aqui, velho Boa Mano, por que o cara tá ali, velho Esses uns não tem nem emência O cara subiu do nó, ó Não é possível que ele tava mirando lá no fundo Ih, que o meio dos usou, ó Safado, tava lá no meio Mano, vou tentar proteger esse headquarter Ó, 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 ó Tem uns caras aqui no... Escritório, hein Devemos dois safados aqui Eu vou proteger um pouco aqui o meio No meio, no meio, no meio, no meio, no meio Caralho, galera Galera, o cara que é ruim, galera Que mente horrível, galera Peguei Morri Morri Caralho Tá quase pegando streak Acho que faltou uns dois kills no vental Morreu crivado de bala Mas beleza Estamos com a pontuação nas kills, tá tranquilo É isso aí, mesmo Quero ver um regaço Porque se for zoar, tem que ser pelo menos bom, né, velho Não, não, você não... Não, 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 não Não pode ficar zoando os outros se você não joga muito bem, sabe Mano, o cara tá todo bugado, velho Que isso Caralho, mano Vai, solta o vetor Segura, segura, segura Olha os caras chorando Nossa, e aí o cara fudido Vai ter problema não, consegui matar o outro ali Vamos matar esse aqui Boa, boa, boa Dá uma segurada aí Nossa, quebraram o trem rapidão Que isso Ai, que merda Tô ficando sem munição Alguém tem caixinha de munição aí? Ai, tipo aquela Carregada amostra Olha a galera do PC que fala que é pica Que humilha Tomei nas costas, guiado Já tão aí Mas tá de boa 54 quilos Moralzinha Mobilex 61 Que regaço, velho Que caralho Eu vi essa monstra aí mesmo na sua mão É gostosinho demais É gostosinho demais É muito bom, mano Não, e a gente sempre joga na moralzinha, né? De boa Não chega zoando não Vai moço, vem zoar O pessoal do PC sempre é muito chorão, velho O que eu mais ouço é Cala a boca Nada, o cara tá no chat do jogo Cala a boca Eu muto, cara Ainda mais se eu tiver jogando solo Se eu tiver jogando solo Eu muto Já pudei Já pudei Safado Hacker Lixo Mano, isso é muito bom Mano, isso é muito bom, velho Na moral Melhor coisa que tem Os caras chamados de Hacker Já fui chamado assim No Dragon Ball Xenoverse No Bloodborne também Mas já tem um cara aqui Na cara, velho Eita Vai passar aqui do meu lado Cadê a galera do PC? Que humilha Hum? Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Caralho, muito boa Nossa, quase Quase de ver o Zuzu Ai, mano Tá muito bom o show desses caras, velho Eita 64, mobilete 74 Aí sim, mano Tô gostando de ver Se eu tivesse pegado os VTOL, mano Tinha saído sem Pô, eu perdi dois VTOL Vem, cara Vem, cara Vem, cara Do PC, né Que jeito, mano Que que é isso? Os caras choram muito, cara Vai, vai, vai Eu vou tentar também, velho Se eu for 2,80, mano Você é louco? Caraca Boneco voando 67, volta 13 Vou dar uma arranjadinha agora no final Tipo assim Tipo assim não, meu amigo Nossa senhora Todo mundo nasceu Todo mundo nasceu Não lembro pra eu ver Se bem que eu acho que o tempo vai acabar Não vou conseguir o 80, não Mas foi uma partidinha massa, velho Aí, vamos acabar com essa bagaça aqui rapidão Sinaliza, analiza, analiza Boa, boa, boa Agora dá pra acender um pouquinho Tinha feito de cara ali Dá pra ter levado geral, hein Aqui tem problema, velho Tá trancos Zuzu Mano É agora, hein A hora de regar É agora Tinha o Tony Boy, né No outro vídeo Agora tem o Zuzu O que? O que? Vai puxar o cabo da internet É sério? Matou 74 Morreu 33 É o gol pra caralho É isso aí, pessoal Ô, PC-sistas Mas vocês não são os picão da galáxia? Os jogadores de console são merda? Jogam nada? Como assim, cara? Não entendi, velho Não entendi esse raciocínio de vocês, não É isso aí, pessoal O vídeo já tá longo demais Eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar o link original no comentário fixado Deixa nos comentários o que vocês acharam O cara joga pra caramba, velho Eu não consigo ter aquela movimentação jogando no controle E vocês, conseguem? Fazer melhor, igual Ou pior que nem eu Que nem um lixo Comenta aí embaixo no vídeo Curta E compartilha ele, beleza? Um forte abraço aí Fica com Deus É nóis Fica com Deus